Oi, Bebê! Oi, Bebê! Olha a felicidade dele, Bebê! Eu tô muito mórbida. Pepa, eu tô muito mórbida agora que eu fico usando esse look que a Vandinha me deu. Por que você tá usando esse look de gótico? Que a Vandinha me deu e eu tô com saudade dela, entendeu? Ah, entendi. Eu também tô com saudade da Vandinha. A Yass também, sabe? Ela falou que tava com tanta saudade que eu comprei uma roupa nova pra ela com a estampa da Vandinha. Olha! Pronto, olha essa roupa nova como ficou linda! Não ficou? Olha a camiseta da Vandinha, olha que lindo! É a calça branca combinando com rosa, porque ela já usa na escola a calça, né? O tênis preto e a camiseta com a Vandinha. É lindinha, não é? É, muito lindo. E eu queria brincar no parquinho. Ah, já quer estrear o look novo, né? Pepa, por favor! Ai, tá bom, tá bom. Eu deixo você lá, tá bom? Tá bom. Eu vou aproveitar que ela vai no parquinho e eu acho que eu vou resolver um assunto pendente. Que assunto? Eu vou pedir pro Nicolas ir comigo. Que assunto? Você sabe que o Nicolas é bom, tá no barraco, né? Ahn. Você lembra que quando a gente foi na Casa Nova do Henrique, a gente descobriu onde a Letícia mora, né? Ahn. Vou falar com a mãe dela, da cachorrada que ela fez, de fingir que tava sem memória, de fingir que era freira. Tudo, 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 tudo que ela andou aprontando, gente. A gangue, tudo que a gangue já fez? Eu acho que eu vou trairia também, mas tô com uma vontade de cagar, sabe? Ai, vai logo, Gabriel. Vamos cagar, gente. Vem, Asa, eu vou te levar pro parquinho e vou resolver essa patifaria da gangue de uma vez. Credo! Nicolas, eu tenho medo de andar nessas vielas. Acho que vai dar certo, vai sair na casa dela, saiu. Você tem certeza? Tenho. Eu conheço esses bairros, assim, porque em uma viela é mais fácil, é perigoso, mas não tem ninguém por enquanto. Ai, meu Deus, ah, peraí, ali, né, aquele muro verde na casa do Rico. É, né? Ai, alguém, ó. Vamos sair de lá. Oi, com licença, desculpa te abordar, assim, do nada, mas eu vi você fechando a porta dessa casa. Você é moradora daqui? Sim, eu sou. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela, meu nome é Bruna, como que eu posso te falar? Você é alguma coisa da Letícia? Você conhece uma criança chamada Letícia, com uma mecha loira? Eu sou mãe dela, por quê? Ah, que bom que eu te encontrei, viu? Então, Gabriela, é que eu conheço a Letícia, sabe? Ela estuda, estudou ano passado na mesma escola que a minha filha e que alguns amiguinhos dela, algumas crianças que frequentam a minha casa. E eu conheço bem a Letícia. Eu moro perto daqui, ela vai muito na minha casa também. Mas, assim, como que eu falo, Nicolás? Ela anda fazendo umas coisas, assim, que não seria legal você descobrir dessa forma, mas ela tá fazendo muito bullying. É. Sim, muito bom. A escola já te notificou? Não, ninguém me falou nada. A sua filha faz bullying muito pesado com a minha e com as outras. E ela anda com uma gangue. É uma gangue, não vai? Sabe? Ela anda com elas. Imagina, a minha filha fazer isso. A minha filha é muito bem educada, muito bem criada. Ela jamais ia fazer um negócio desse. Não, mas é sério. Ela baixa nas outras crianças. Ela xinga. Ela ofende. Puxa o cabelo. Puxa o cabelo. Puxa a roupa, faz de tudo. Tudo. Indítenos. Ela é de tudo, né? Nem é só isso. Ela xinga. Quando a gente vai chamar a atenção dela, ela retruca a gente. É, ela xingou a mim também. Canta de me chamar de burra, de anta, de retardada. Ela é muito difícil, de verdade. Essa gangue é incontrolável. Eles batem nas outras crianças, de verdade. Então, assim, eu não sabia onde ela morava recentemente, eu descobri. E aí, eu senti a necessidade de falar com você. Mas, então, o que a gente pode fazer? Olha, vem comigo. Eu sei onde ela e o grupo dela ficam. Eu preciso te mostrar uma coisa. Pode ser? Pode ser. Bora lá, que você tem que ver isso aqui. Não, não, não. Ai, meu Deus. Você está escutando a voz dela, né, Nicolas? Olha isso. Fiquem atrás da árvore para ela não ver. Eu não joguei com a sua cara, agora eu vou jogar. Nicolas, Nicolas. A Yasmin está com a calça rasgada. Ela está com barro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela está com uma tesoura. Ela está com uma tesoura. Essa porta não funciona também. Ai, meu Deus. Nicolas, eu vou lá. Nicolas, eu vou lá intervir. Nicolas. Ei, Letícia. Letícia. Meu Deus, Yasmin. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que? O que? O que é a garota? Letícia. Sua peste. Letícia, o que é isso, Letícia? O que você fez? Olha o que você fez com a Yasmin. Sua escrota. Calma, Yasmin, calma. Então, mãe, o quê? Então, o quê? Vem pra cá, Yasmin. Ela me provocou. Eu nunca te eduquei assim. A Yasmin nunca te provocou, nunca. Fica quieta, não. Está vendo o que eu falei? Como o quê? A Yasmin não faz bullying com ninguém. Eu não faz bullying com ela. Você acha bonito trocar a sua vida assim? Oh, meu Deus. E a Yasmin destruiu sua roupa. Ela não é invejosa, mãe. Você é uma invejosa. Sua mãe achou que eu e a Bruna eram dois loucos falando com você. Agora eu estou vendo a verdade. Sim, eu estou vendo a verdade. Está vendo? Nós vamos pra casa e eu vou ensinar você a ter bons modos. E o que eu te falei, ela é de uma gangue, tá? A sua filha pertence a uma gangue. Letícia, como assim? Gangue, grupo? Me explica isso agora, Letícia. Letícia, você não sabe o que é isso? Parece que você é a líder. A líder ela não é, mas é quase. E ela judia. Ela judia das minhas crianças. Eu estou muito sério, viu, Letícia? Agora. Agora. Como é isso? Vamos. Vamos que eu vou te levar pra casa pra tomar um banho. Que tá chovendo agora, tá chovendo. Eu vou atacar com ele e não. Meu Deus, você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Tá, eu tô rindo por quê? Você me desculpe por trazer um problema desse pra você, tá, Gabriel? Vocês, viu? Todos vocês. Eu não sabia que a minha filha era essa pessoa. Olha a calça da Yasmin. Olha a roupa da Yasmin, gente. Coitada da Yasmin. Você quer uma carona? Eu quero. Eu posso te dar uma carona porque tá chovendo. Olha o chão, né? Ninguém merece. Vai, porque agora você tá com a sua mãe. Você não esperava, né, Letícia? Que eu tinha descoberto onde você morava, né? Você não esperava que eu ia contar pra sua mãe, né, Letícia? Entra. Entra. Yas, vai na frente. Vai aqui, Nicolas. Nem mistura as duas porque... Coitada da Yasmin. Bebê, vai ficar tudo bem. Olha a sua blusa. Meu Deus, Yasmin. Olha isso. Meu Deus. É seu cabelo, Yasmin. Tá puro barro. Entra, Yas. Entra. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem agora. Eu acho, pelo menos, eu senti firmeza, gente, da mãe da Letícia. Eu acho que ela não sabia de nada disso. Ela vai colocá-la nos eixos. Vamos pra casa. Vamos ver como que a gente resolve agora essa situação que tem o tal duplo no meio. Por que você tem que ser tão chata? Você fica quieta porque você tá muito errada. Muito errada. Eu não vou falar nada. Olha, obrigada, viu? Imagina. Nem tem que falar nada. E você pede desculpa pra ela. Oi? Desculpa pra sua amiga. Amiga, não. Não, vai pedir desculpa. Você não vai pedir desculpa? Não. Não dói, Letícia. Pede desculpa, pai Yasmin. Você vai mesmo pedir desculpa. Olha o que você fez com ela. Olha a calça dela. Então, você não consegue. Então, desce. Desce que você vai ver o que eu vou fazer. Você não vai mesmo, né? Então, desce. Gabi. Só um pouco. Aqui? Sim, sim. Você quer que eu fique aqui? Aham, por favor. Vem, Letícia. Só me levê-las até em casa porque ali é contra mão, né, Nicolas? Ela tá, coitada. Coitada. Estão discutindo, né? Nossa Senhora. A mãe dela ficou brava de um nível assim que eu nunca vi minha mãe ficar tão bonita. Eu também, mas parece que a mãe dela é gente boa, né, gente? Ela não faz ideia que a Letícia era da Kang. Coitada. Oi. Oi. Tá vendo isso aqui? Você sabe? Você reconhece isso aqui, Letícia? Não. Não? Não reconhece? Essa aqui é a blusa preferida. É. Você vai dar pra ela? É, eu vou. Vou, não, não vou. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer o mesmo que você fez lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui inteiro, ó. Ó, pra você aprender a nunca mais fazer isso. Você me desculpa. Você desculpa, viu, Letícia? E nunca mais isso vai acontecer. Qual a gente nunca mais vai fazer? Vamos embora. Eu não vou embora. Vamos embora agora. Letícia, você não tá vendo que é mais fácil você pedir desculpa? Eu não vou pedir desculpa. Você não vai nem eu pedir desculpa. Então nós vamos embora sim. Vamos sim. Não, eu não vou pra casa. Nós vamos. Eu não vou. Vamos. Vamos. Ó, dá uma olhada, viu? Dá uma olhada, Gabi, nas conversas dela que você vai ver o que eu tô falando da gangue. Nem o celular, né? Me dá o celular também. O celular. O celular que eu vou mostrar tudo pro seu pai. Gente, o babado. Você não vai me fazer. Eu vou mostrar tudo pro seu pai. Não vai? Então tá bom. Então nós vamos ver. Letícia! Meu, ela é respondona demais da mãe dela. Letícia! Eu tô nervosa. Coitada. O que a gente faz? A gente vai embora, deixa elas aqui? O que elas faz? O que eu faço? O que eu faço? Não sei. Eu não sei. Eu acho que eu vou... Não sei se eu falo alguma coisa pra ela, né? Dar um apoio pra minha mãe, coitada. Ai, meu Deus. Ela tá muito abalada. Meu Deus. Você me desculpa te trazer esse problema, viu? Oh, meu Deus. Tchau. Eu não sei. Eu não sei. Ai. Mas elas que se entendam. Vamos embora daqui? Vamos embora. Eu espero que a mãe dela se resolva com ela. E que agora que... Que a mãe dela sabe... Ai, meu Deus. O nosso carro. Ai, que susto. Agora que a mãe dela sabe a praga que a Letícia é mal educada... Espero que a mãe dela resolva. Porque a mãe dela parece ser bem gente boa, né? Ai, vamos pra casa que você precisa de um banho, né, mocinha? Seu cabelo... Meu cabelo tá assim de mal. A gente vai lavar, tá, Yas? Eu vou lavar. Gabriel, a gente tem que agradecer a mãe da Letícia. Porque ela foi muito legal. Ela colocou a Letícia de castigo. Fora que ela falou que vai dar outra roupa pra Yasmin, sabe? Pra ressarcir. Eu não gosto de explorar ninguém, não. Mas a Yasmin gostou tanto daquela roupa, né, Yas? E foi muito triste. A forma como ela atacou a Yasmin. Destruiu. A relação das crianças não tá saudável, sabe? Tá cada vez mais difícil. É, o que você falou? Ali, ó. Ali, ó. Ah, tô vendo até a Letícia, ó. Letícia. O que tá fazendo? Deve tá saindo. Já em... Abre a janela aí que eu vou perguntar da mãe dela. Letícia. Ô, ô, ô. Cadê tua mãe? Tá, eu vou falar. Vai, catar um pouquinho. Me deixa em paz. Eu tenho conta mesmo. Ai, menina abusada. Segue abusada, né? Gabriel, peraí, peraí. O que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Parece que estão querendo... Não é a seita? Isso não é a seita? Isso é que não sei. Eles não estão deixando ela passar, Gabriel. Abre o vidro, abre o vidro. Eles são amigos ou estão brigando? Estão rastrando ela, Bruno? Ai, meu Deus. Vamos dar a volta. Estão rastrando ela. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta e vamos tentar pegar eles pelo outro lado. Vamos, Gabriel, vamos. Meu Deus. Meu Deus, vamos. A gente tá na contramão? Ai, meu Deus. E agora? Eu não sabia o que era a contramão. Ai, meu Deus. Vamos. 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 Vamos pro outro lado. Vai, Gabriel. Acelera. Tô indo, Bruno. Tô indo. Tô indo. Eu não confio nesse povo. Eles são estranhos. O que eles querem com a Letícia? Onde que é esse negócio, gente? Gente, tô ficando com medo. Pô, aí, vai olhando aí, gente. Vai olhando aí. É o que vocês acham. Sério, tô com medo de vocês irem pra essa escola. Ai, sim. Onde é? Aqui. Aqui, 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 aqui. Não. É, sim. Não é, não é. Não é, não é essa viela. É outra viela. Eu acho que é essa viela. Meu Deus, tem muita viela aqui, gente. É aquela viela sim, Gabriel. Não é, não é, Bruno. É outra viela. Não é sim. É aqui, ó. Será que é pra cá? Acho que é aqui, ó. É essa? Ah, é essa viela fechada ao ponto de ônibus. Mas, mas cadê elas? Ué? Onde vai ser? Letícia? Ai, meu Deus. Fizei na bosta da bolsa. Letícia? Letícia? E agora? Pra onde preparar, Letícia? Eu não sei. Tem outra viagem, tem que levaram ela? Não sei. Aqui? Não tem ninguém aqui também. Não tem ninguém. Ai, meu Deus. E agora? O que a gente faz? Tem que achar a mãe dela, né? Conversar com ela. E o que aconteceu com a Letícia? Eu não peguei o telefone da mãe dela. Eu não peguei nada. O que eu faço? Vamos levar pra casa as nossas? Vamos deixar Yasmin e Ana em casa e a gente volta aqui e tenta falar com a mãe dela, sei lá. Eu não quero colocar a Yasmin e a Ana em risco também. Eu acho que é melhor não envolver elas nisso, né? Não é? Talvez até ligar pra polícia. Meu, nossa casa junta muito, muito, muito sujeira, meninas. Olha quanta coisa de bexiga. Mais coisa de bexiga. Galera, na casa de vocês é assim também? Junta muita, muita sujeira o tempo todo? Agora tá preta, Bruna. A gente vai entrar aqui comigo. Tem que buscar sabão, né, gente? Sim. E olha quem vem lá, Yasmin. Ah, não. Espero que ela não tenha vindo a afrontar com você. Ah, não. Se bem que lembra que a gente viu. Letícia, você tá bem? Você tá passando bêbada? Não, eu não tô bêbada. Onde me dá pra beber, Bruna? Até isso que você é idiota. O que você tá tropicando? Aceita, me bateu na rua. Meu Deus, deixa eu ver teu joelho. Você tá machucada? Eu tô. Meu Deus. A gente viu. A gente viu eles pegando você. A gente tentou ajudar, mas aí a hora que a gente deu a volta na viela, você já não tava mais no beco. Ah, é. Elas nem chegaram a me levar lá. Elas deixaram no meio, ficaram batendo. Ué, mas quando a gente deu a volta, a gente não te encontrou lá. E na verdade, isso é muito sério. Se aceita, tá batendo até na gangue. O que mais que esse grupo vai fazer? Eu tô com medo. Meu Deus. Ah, vocês tão com medo e eu que eu banhei. Tá decidido. Eu vou marcar uma hora com o diretor da escola e eu vou conversar com ele. Eu preciso entender melhor o que de acho essa tal de seita. O que que tá acontecendo aqui. Porque se depender de mim, vocês não vão estudar nessa escola. Ninguém. Ninguém. Chega. Chega de apanhar.